Você sabia que é possível fazer a fórmula zero no Excel no Power Query? Então se liga nesse exemplo aqui, onde eu quero adicionar 30 dias a essas datas aqui, mas eu tenho duas datas aqui que estão escritas erradas, então eu não vou conseguir, isso vai gerar um erro. Como é que eu posso fazer para adicionar os dias e acertar esse erro automaticamente para ele não ter nenhum problema na minha base de dados? Primeiro eu vou lá em adicionar coluna, coluna personalizada, eu vou chamar essa coluna kit nova data, e aqui embaixo eu já vou começar a minha fórmula com date.add days, porque a gente quer adicionar dias, e eu vou colocar aqui date.from para a gente pegar a data aqui da nossa coluna data, vou fechar aqui essa date.from, colocar vírgula 30 porque eu quero adicionar aqui 30 dias, e o pulo do gato vem adicionar aqui no começo da fórmula a palavra try, antes da fórmula, porque isso vai dizer para o Power BI o seguinte, tenta fazer isso aqui. Se você não conseguir, aí no final da fórmula a gente coloca aqui otherwise null ou qualquer outra coisa que você queira que apareça se ele der erro. e a gente pode dar o que aqui, e a gente vai ver que nessas duas que supostamente dariam eu, ele colocou a data certinho, você pode substituir isso por qualquer valor que você queira,